Música Edição especial do Jornal da TV SB Notícias O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicou o relatório referente às contas do exercício 2016 da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e o documento mostra que o município barbarense não está em sua boa fase O documento mostra saldo negativo orçamentário e financeiro em cargos sociais restrições do último ano de mandato parecer desfavorável A Prefeitura foi notificada sobre as irregularidades e ainda mostra que o planejamento das políticas públicas o LDO municipal não contemplou critérios para repasses às entidades do terceiro setor Ainda o saldo negativo no resultado da execução orçamentária chega a 2,21% equivalente a mais de R$ 8 milhões O documento ainda traz dívida a curto prazo A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste não possui liquidez de seus compromissos Dívidas a longo prazo teve um aumento de 82,21% Isso deu-se em razão do parcelamento de dívidas previdenciárias As quais cresceram 851,99% do exercício de 2015 e 2016 Passando de quase R$ 2 milhões para mais de R$ 18 milhões E o que se apresenta de mais grave na área da educação O relatório mostra a ausência de alvará da vigilância sanitária e do corpo de bombeiros na cozinha e no refeitório das escolas municipais visitadas E ainda a ausência de luvas no manuseio e preparo da merenda Alimentos fora do prazo de validade Estagiários assumindo por si só atividades de classes de educação infantil No período da tarde Sem que haja qualquer supervisão docente ou de monitores Na saúde, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicou que Irregularidades no cumprimento da jornada de trabalho dos médicos A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste corre um grande risco de ter nas próximas gestões Dívidas milionárias a pagar devido ao pedido de parcelamento dos encargos devidos E na terceirização de mão de obra, a contratação de médicos por meio de empresa terceirizada Nos prontos-socorros, Dr. Afonso Ramos e Dr. Edson Daniel dos Santos Mano Em afronta ao artigo 37.2 da Constituição Federal Em relação às despesas com publicidade e propaganda oficial Em descompasso com o artigo 73.7 da lei eleitoral Que apurou a média de gastos liquidados de publicidade no primeiro semestre de 2016 Superou a média dos efetuados no primeiro semestre dos três últimos exercícios A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste apresentou justificativas ao relatório apresentado Pelo Tribunal de Contas do Estado Porém, o Tribunal de Contas, através de seu conselheiro Sidney Stanislau Beraldo Emitiu o parecer prévio desfavorável à aprovação das contas Da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste ao exercício de 2016 Aqui fica então o questionamento da população barbarense Em relação a esse documento relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado Sobre a situação financeira da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste A gente questiona, cadê aí os legisladores, os fiscalizadores Que são os vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste Afinal, apenas um vereador não assinou a SEI Que é a Comissão Especial do Inquérito Para investigar as possíveis suspeita de irregularidades Aqui da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Essa foi a nossa edição especial do Jornal da TV SB Notícias Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.